Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A maior parte do Brasil está agora no inverno. A estação mais fria do ano é também a mais seca. E essa combinação serve de combustível para incêndios florestais, muitos dos quais atingem reservas e biomas importantes, como aconteceu em 2020 no Pantanal. Muitas vezes, por mais que se esforcem, as equipes de combate ao fogo dos bombeiros não conseguem êxito. Às vezes, por falta de equipamentos adequados, como aeronaves preparadas para jogar água num sobrevoo sobre o incêndio. Eu sou William França e é sobre o Projeto de Lei 4.629, de 2020, que permite o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais, que eu converso agora com o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, deputado José Medeiros, que representa o Estado do Mato Grosso pelo PL. Deputado, é um prazer poder conversar com o senhor aqui no nosso Palavra Aberta. O prazer é meu. E aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando. O texto aprovado pelo Plenário da Câmara altera o Código Florestal e o Decreto-Lei 917, de 1969, que trata do emprego da aviação agrícola no país. Na prática, o senhor poderia nos explicar o que significam essas mudanças aprovadas? Olha, como você muito bem explanou, nós tivemos em 2020 um incêndio ali no Pantanal, que foi uma verdadeira tragédia para os animais, para a flora, para a fauna. E todo mundo sabe que o Pantanal é um patrimônio ambiental da humanidade. E o incêndio começou, no princípio, um incêndio que dava para ser dominado, mas poucas equipes ali não conseguiram ter os equipamentos e instrumentos necessários para poder debelar. E aquilo virou um grande incêndio, um incêndio de grandes proporções, e acabou que queimou todo o Pantanal. E vários produtores chegaram a me ligar, inclusive pedindo que eu intercedesse junto ao órgão ambiental para autorizá-los a usar os aviões agrícolas para ajudar no combate ao incêndio. Mas não era permitido. O governo do estado, através do órgão ambiental, não permitia que eles utilizassem das aeronaves para poder fazer esse combate. Uma série de filigranas, de leis, portarias, essa coisa toda. Enfim, eles não podiam, não tinham segurança jurídica para isso. O certo é que acabou, Mato Grosso, que tem uma esquadrilha muito forte de aviões agrícolas, não pode ser usado. E aí o senador Carlos Favro acabou colocando essa proposta no Senado, passou lá, veio aqui para a Câmara, aprovamos. Isso é um ganho extraordinário para todo o Brasil, porque agora as aeronaves podem ser utilizadas sem que os seus donos possam ficar com medo de serem multados ou até mesmo as aeronaves ficarem no chão ali com as penalidades da ANAC. Tá bem. Isso é importante, porque agora estamos começando a época da seca, que é o período de estiagem mais severa, que vai agora de junho até setembro. Eu trago, por exemplo, alguns números de Goiás deste ano. O número de incêndios florestais combatidos pelos bombeiros goianos quase dobrou agora no mês de abril, se comparado com o mesmo mês de 2021. Foram 558 incêndios contra 287. Essa perspectiva de que aumentou já antes mesmo do período da seca, preocupa, senhor? Preocupa, porque nossa região, principalmente o Centro-Oeste, ela tem um bioma propício até para combustão espontânea nessa época. Então, ela acaba sofrendo muito. Nós temos aí o Parque Nacional das Emas, como nós já falamos do Pantanal, nós temos lá a Chapada dos Guimarães, que sempre sofre muito. E a nossa preocupação agora é que lá em Chapada dos Guimarães nós temos o Santuário dos Elefantes. São elefantes de todo mundo que vão, às vezes, que estavam sendo maltratados e que têm sido mandados ali para terminar os seus dias em paz e tranquilidade. E a gente tem todo o cuidado, toda a preocupação que incêndios não atinjam aquilo ali. E esse projeto traz mais um instrumento para poder combater esses incêndios. No caso de Goiás, aqui no Distrito Federal, nas Redondezas também tem um grande número de aviões agrícolas. E aí agora, com certeza, fica na mão dos governos esse instrumento para poder fazer parcerias com os produtores rurais, que são os principais interessados em combater esses incêndios. Eu também tenho um projeto que isenta de ITR os produtores que montarem em suas propriedades uma... Tipo um bombeiro privado, né? Brigada. Tem essa... Brigada de incêndio. Isso. Brigada de incêndio. Então, William... ITR é o imposto territorial rural, não é isso? Exatamente. Então, o produtor que montar uma brigada de incêndio na sua propriedade ele ficaria isento dessa... Eu espero que esse projeto passe, que é mais um instrumento. Mas, nesse momento, eu já estou muito contente com a aprovação desse projeto. Agora precisa de uma regulamentação, né? Porque os aviões vão ter que atender algumas características e necessidades técnicas. E isso vai ser feito junto ao Ministério da Agricultura. O senhor já está conversando com o pessoal lá? Já tem entendimentos para que isso aconteça da forma mais rápida possível? Olha, eu quero me encontrar com o ministro Marcos Montes para que os técnicos não impeçam a lei de entrar em funcionamento. Porque isso é muito simples. O avião que joga e esparge os defensivos agrícolas na lavoura, ele vai esparger água. Então, ele não vai causar problema nenhum ou esparger água a algum produto que vá combater o incêndio. Então, eu espero que os técnicos na regulamentação não venham a tornar o molho mais caro do que o peixe, né? De forma que impeça o projeto de funcionar. Porque já acontece muito do parlamento aprovar leis e aí, quando vai para os ministérios que regulamentam, a lei fica impraticável. Cito, por exemplo, a lei de dação em pagamento, que é o caso de você, por exemplo, ter uma dívida com a União e aí você tem um prédio e você quer dar o prédio em pagamento, o parlamento aprovou isso. Mas, quando chegou na Receita, eles desconfiguraram. Hoje é impossível você fazer esse tipo de relação com a União porque o projeto tem coisas caracterizadas. Então, para acompanhar bem isso, eu já estou pedindo para a minha equipe solicitar uma reunião com o ministro Marcos Montes para a gente tratar disso. Vou convidar também o autor do projeto para que esse projeto possa servir já para esse inverno agora. Está certo. Até porque só está faltando a sanção presidencial. Já passou pela Câmara, pelo Senado. Suas expectativas são de que ele seja aprovado sem veto, não é isso? É, correto. Eu creio que o presidente Jair Bolsonaro, que é muito sensível a essas questões e odeia a burocracia, eu espero que ele possa, e estou na expectativa, que ele vai aprovar, sancionar esse projeto a toque de caixa. É, sancionar esse projeto a toque de caixa. Está certo. Deputado José Medeiros, eu gostaria de agradecer a sua atenção e aceitar o nosso convite para conversarmos sobre a relatoria desse projeto, muito importante para o meio ambiente e para esses biomas que são sempre atacados pelos incêndios nessa época do ano. Eu que agradeço. E esse projeto eu passei ali pela esplanada esses dias, eu falei, olha, vai poder usar avião aqui, até para jogar água aqui na esplanada dos ministérios. Valeu. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 4.629 de 2020, esse sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. E aí